Bom dia, bem-vindo ao canal de Fogo, peço sua inscrição, peço seu like, aqui é assim, saiu notícia, a gente informa pra vocês. O Botafogo fechou a contratação do Vitinho, lateral direito, e ele será jogador do Botafogo e chegará aqui no Rio de Janeiro sexta-feira. Isso é uma boa notícia porque a gente sabe que o Botafogo precisa de reforços, precisa de jogadores que possam dar mais força a esse elenco. Cara, você viu ontem o jogo São Paulo e Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro venceu na Copa do Brasil jogando no Morumbim. Então, cara, é possível a Libertadores, a gente pode vencer a Libertadores, caso a gente passe, a gente pega o Flamengo numa semifinal. Então o Botafogo tem grandes jogos aí na temporada e precisa de grandes reforços. Quanto mais você investe, mais o título fica próximo. Vai ser jogo fácil? Não. Vai ser jogo tranquilo? Não. Mas o Botafogo tem que lutar. É isso, né? Tem jogo importante também no sábado, Botafogo e Fortaleza, jogo no Nilton Santos, né? A torcida tem tudo para fazer uma grande festa. Líder contra vice-líder. Se o Botafogo vencer, ele assume a liderança novamente. E a gente está nessa expectativa desse grande jogo, que o Botafogo faça um grande futebol e consiga uma grande vitória nesse bom time organizado pelo Voivodo. Valeu, tamo junto. Um beijo. Seguimos atualizando novidades sobre reforços, sobre o mercado da bola. Por isso eu peço a sua inscrição e peço o seu like. Abraço! 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 Obrigado.